A CIDADE NO BRASIL 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 Haja tempo de desfrutar esta cena tempo tempo de desfrutar esta vinda, ah que vida tão bem vivida cobre essa dor com purpurina e lá no fundo quando vem uma luz de cima só que ela brilha ela briga ela briga cria calha do tempo de rebeldia Haja tempo a desfrutar desta cena tempo tempo de desfrutar desta vinda Rebulência 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 Cria do tempo de rebeldia Querido tempo de rebeldia, haja tempo a desfrutar desta cena, tempo, é tempo a desfrutar desta vinda, ah, vida tão bem vivida, cobre essa dor como purpurina lá no fundo, vem uma luz de cima, ela brilha, ela brilha, ela brilha, ela brilha, rebeldia. Querido tempo de rebeldia, haja tempo a desfrutar desta cena, tempo, tempo a desfrutar desta vinda, ah, vida tão bem vivida, rebeldia. Tchau. 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 Tchau.